E a oficina de talentos aqui de Batatais está preparando um bazar irresistível. Eu vou falar aqui com a Delma e traz todos os detalhes. Vocês estão aprontando, Delma? Pois é, Rodrigo. Nem te conto. Conta? E tal. Tu conta que todo mundo tá querendo saber o que vai acontecer aqui nessa oficina. A gente tava no bate-papo com as minhas meninas lá, empreendedoras, minhas amigas. Então tá. Vamos fazer um bazar. Vamos fazer um bazar. Vamos fazer um bazar. Aí surgiu, gente, o bazar Fora de Série. Fora de Série. Fora de Série. E esse bazar, ele tá agregando mulheres empreendedoras aqui do município, Planeta Pé Calçados, Planeta Pé, Tangerina, Tangerina, Espaço Indiano, As Marias, O Sendo de Joias, e Oficina de Talentos. E também a Paula Tour. Quer dizer, cada loja estará comercializando os seus produtos aqui, Aqui na oficina, né? Aqui na oficina. A gente tá organizando os espaços. É o nosso primeiro bazar. E o nosso intuito é que a comunidade venha conhecer o nosso espaço. Quando é que vai acontecer o bazar aqui na oficina? Ó, Rodrigo, já tá aí chegando na portinha, tá? Vai ser agora, é, sexto e sábado. Dia 7 e 8 de fevereiro, hein, pessoal? Vamos lá. 7, 8 de fevereiro, vocês vão perder, tá? Eu tô vendo as meninas selecionando as peças. Eu acho que vai tá, assim, ó, imperdível. E muita gente não conhece a sede, né? Oficina de Talentos. Onde fica? Olha, a Oficina de Talentos fica aqui na Celso Garcia. É nesses casarões aconchegantes que nós conseguimos esse espaço. É, 186, do ladinho aqui da escola de inglês da Wizard, tá? Horário. É, na sexta-feira, Rodrigo, nós vamos iniciar das 10 horas da manhã e vamos até as 19 horas. Dá oportunidade pro pessoalzinho aí que tá saindo do comércio. Isso na sexta. Isso na sexta. E no sábado nós vamos começar às 9 horas da manhã e vamos até as 16 horas da tarde. Aí, tá todo mundo convidado, então, pra participar desse bazar fora de... Série E. Aqui na Oficina de Talentos. É mesmo imperdível.